De acordo com a Resolução 957-2022 Avos do CONTRAN, requisitos para registro e licenciamento de veículo de coleção, é correto afirmar que a entidade credenciada para a emissão do CVCOL será responsável pela veracidade e legitimidade dos certificados que expedir. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 15, a entidade credenciada para a emissão do CVCOL será responsável pela veracidade e legitimidade dos certificados que expedir, bem como dos documentos juntados do histórico do veículo, nos termos da legislação de trânsito. E aí E aí E aí E aí